Hoje a gente vai fazer uma sobremesa de casa, uma sobremesa da Casa do Paraense. É pirex na mesa, cheia de pavê, papai. Pavê de cupuaçu com chocolate. Vamos lá. Olha só. Como a gente consegue o cupuaçu aqui, ele empolpa. A gente compra um quilo mais ou menos, aí fica variando entre 18 a 20, 24 reais aqui. Depende da qualidade. Essa é a polpa, como a gente chama, mas não é batida com água. Basicamente o cupuaçu cortado na tesoura. Pra quem não sabe, ele é da mesma família do cacau. Então ele é teobroma também. Com as amêndoas, com os caroços do cupuaçu, também se faz um tipo de chocolate, que chamam de cupulate. Pra quem quiser pesquisar e pra quem quiser ver, a gente tem um programa dedicado completamente a esse fruto. Por isso que eu não trouxe ele aqui hoje. É o episódio lá no Sabores da Floresta, no Genitei. Vai lá no Globo Play. Aqui o link embaixo. Você pode ver como é que ele é produzido, colhido, o que a gente faz aqui no Pará com esse fruto, tá? Então, eu vou fazer hoje uma receita. Por favor, cozinheiros, chefes, o cacete aí. Não julguem, porque essa receita é do jeito que o paraense, que as mães fazem. Não quis mudar, já tenho receitas que não usam esse ingrediente. Mas eu vou fazer do modo caseiro mesmo. Leite condensado, polpa de cupuaçu e creme de leite. É isso. Receita facinha, papai. Mas tem um detalhe aí que eu vou mostrar pra vocês também, que eu gosto, pra deixar ela um pouquinho mais firme, tá? Mas só depois. Então, me acompanhe do início ao fim aqui. Dilificador. Lembrando que a receita e o ingrediente estão na descrição. Cupuaçu pra dentro. Leite acudiçado pra dentro. Xablales. Creme de leite. Proporção na descrição, tá? Aproveita e se inscreve no canal. Compartilha aí pros amigos. E vamos lá. O liquidificador tem que ser um que aguente pressão pra essa quantidade, viu? Então aí eu posso abrir aqui, ó. Bateu, ficou liso, ó. Que a polpa do cupuaçu é meio que aumenta, assim, ó. Então, se o teu liquidificador não for muito potente, faz de parte. Vai batendo de pouco em pouco, tá? Essa receita não fica muito legal com aquela polpa batida de... Que a gente compra, né? Industrial. Que aquela polpa é batida com água. Então ela já fica mais líquida. Tem que ser com esse cupuaçu mesmo. Quem tiver o cupuaçu de natura, papai, melhor ainda. Uma dica aqui pro pavê. Ele endurece naturalmente. Por causa da quantidade de polpa. A polpa já é mais grossa e tal. Agora, pra ela ficar com uma texturinha de corte, colocar um pouquinho de gelatina. Gelatina em pó aqui. Vou hidratar com água fria. Passurar aqui, ó. E vou colocar 10 segundos no micro-ondas. Vou ligar o liquidificador. E vou juntar a parada aqui. Pra misturar a gelatina bem. Misturou, foi. E agora, pai, é montar. Montar é fácil. Não vou nem tirar pra não sujar a louça. A gente tá em casa, não vou sujar. Vou botar numa vasilha e tal. O pavê, geralmente, é um creme. Uma mistura de biscoito umedecido em leite ou algum líquido. E é isso. O pavê é isso. O pavê em casa é uma torta gelada, né? O que a gente brinca assim é mais ou menos isso. Os biscoitos podem ser biscoito de champanhe, pode ser biscoito maisena, né? Que chama biscoito aquele biscoitinho de leite. Pode ser bolo, pode ser panetone. Você usa a criatividade que quiser pra fazer essas camadas aí que vão incorporar o seu pavê. Vocês viram que não teve nenhum tipo de piada pavê ou pra comer aqui, né? Hoje. Graças a Deus. Essa piada já tá mais manjada que qualquer outra coisa. Pra começar, cremucho aqui de cupu. Como chama o paraense, cupu. E aqui, pai, nesse detalhinho aqui, meu amigo Igor. Leite. A gente tem leite. Resto de café da manhã. Então o que eu fiz o café, tá ali naquela térmica lá, aquela térmica vermelha que tá em toda a casa de família. Então vai. Coloca aqui um caferoto aqui. E pra melhorar, dá o mecão da massa. Nessa birita aqui, a gente vai embebedar os biscoitos. Mole o biscoito, umedece e coloca na parada. E assim continua fazendo a montagem do pavê. A molhada do biscoito é rápida, pra não virar uma paçoca aqui. O pavê é de cupuaçu, mas tem algo que combina muito com cupuaçu, que é chocolate, pai. Então, a gente vai botar aqui cacau 100% em pó. A gente vai polvilhar aqui, ó, em cima do... Uma boa quantidade em cima do biscoito. Aí esse biscoito já umedece o chocolate, vai ficar uma camadinha meio amarga aqui no meio. Isso que é o bom, porque querendo ou não, esse creme é doce. E aí a gente vem com outra camada. E aí, vai até o fim. Pronto. Vai me dizer que isso aqui não é cara de casa, papai? Porra, chega lá no domingo, aquela casa de família lá. É peixe, é caldeirado, é perucu, é o que mais? Frango assado, pato no tucupirro, caramba. Música que tu tá tocando lá da família. Belchior, rolando. E um pirex de pavê. Tem aquele pirex de sonho de válsula, tem o pavê de cupuaçuzão, tem o sorvetão. Tem vários doces caseiros aí, né? E aí pudim, né? Tem várias receitas lá. Mas, essa aqui eu acho que é a que eu mais gosto. E dessa forma também é clássica, viu? Mas vamos lá. Pra finalizar ela, eu tenho que gelar antes. Eu não vou esperar gelar, né? Já tenho uma pronta. Chokes. Essa aqui tá até mais bonita, né? É doida. Mas tá valendo também. Olha aí. Tá valendo. O que importa é isso, ser feliz. Vou finalizar igualzinho um tiramisú. Colocar aqui. Cacauzinho em pó. E vou usar o nibs de cacau aqui da minha amiga Nena. Quem não conhece a fábrica de chocolate da Nena, clica aqui nesse card. Dá uma olhada pra ver como é que faz pra chegar lá, papai. Pra quem não sabe também o que é nibs de cacau, é basicamente o início do chocolate. É o amêndoa torradinha. Isso aqui já é mais fácil de se encontrar. São as amêndoas de chocolate. A gente vai colocar aqui por cima, assim, ó. E transformar aquele tiramisú de família. Do final de semana. Em algo... Tu chega lá com o teu pirex. Não é só um pirex, sabe? É um pirex. Olha só. Você chega com o pirex até sem papel alumínio. Já chega assim, olha. Isso aqui que eu trouxe pra essa reunião de família. Vamos lá. Bora dá-lhe nesse pirex, pai. Olha só. Olha. Olha. Cremosinho. Em camadas, como todo pavê deve ser. Olha só, pai. Eu gosto de colocar essa quantidade de gelatina pra ficar assim. Não desmanchar muito. Ficar nesse formatinho, assim. Parece um tiramisú. Eu poderia chamar isso aqui de tiramisú? Não. Bora dá-lhe. É igual, bicho. Eu acho que por eu estar aqui cozinhando em casa esses dias todos, eu tô me sentindo mais caseiro, sabe? Fazendo essas coisas de pirex, panelaça, velho. Eu acho que é isso. É, ó, bicho. E o Nibs, ele dá aquele pluf. Opa! Isso aqui na sobremesa doce, sabe? Ele dá essa surpresa. Testa na casa de vocês. E já faz logo nesse final de semana. Sabe? Não espera, não. Já compra o cupuaçu na feira. Já faz essa sobremesa. Já leva no final de semana. Já faz em casa. E aí depois brinca. Troca o chocolate 70% pro chocolate branco. Coloca ganache. Sei lá. Faz uma brincadeira aí. E depois me conta. Castanho Pará. Eu vou continuar comendo aqui. A gente se despede. Se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Um abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti